Encerrando este evento, convidamos todos para a sessão de lançamento de livros do Dr. Luiz Henrique Cademartori, com o título Constitucionalismo em Debate, volume 1 e volume 2. E também do Dr. Salomão Ribas Jr., cujo título é Corrupção Pública e Privada. O valor arrecadado com a venda desse livro será doado para a Associação dos Voluntários de Saúde do Hospital Infantil Joana de Gusmão. Os lançamentos ocorrerão no... Permita, é por isso que o livro é caro. É porque é uma participação no movimento que a Associação dos Voluntários do Hospital Infantil está realizando para pagar agora as dívidas já de um novo prédio e começar um novo prédio. As entidades hospitalares, o conselheiro Pacheco, que é o provedor do Hospital de Caridade, sabe melhor do que eu, do que eu estou falando. Elas vivem da participação popular, porque o que sobra do poder público para investir é muito pouco. Então, eu reconheço que o livro está sendo vendido com um precinho salgado, mas a totalidade é para essa instituição. Obrigado. Os lançamentos ocorrerão no hall deste edifício, ao mesmo tempo em que será servido um coquetel para os presentes. Lembramos os congressistas que os trabalhos reiniciam amanhã, às 8 horas e 30 minutos, neste mesmo local, com um debate sobre a lei anticorrupção, conforme programação do evento. Em nome do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e do Instituto de Direito Administrativo de Santa Catarina, agradecemos a presença das excelentíssimas autoridades, congressistas e demais pessoas que prestigiaram este ato solene. Boa noite. Boa noite. Música 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 Música